Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que o Presidente da República, Filipe Nunes, desencoraja o abuso aos idosos, crianças e uniões prematuras nas comunidades e diz que as comunidades moçambicanas devem caracterizar-se pela inclusão social. O Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nunes, inaugurou a nova delegação do Instituto de Segurança e Ação Social da cidade de Machixe. Na ocasião, o chefe do Estado disse que esta infraestrutura deve garantir a proteção social dos beneficiários. Não podemos permitir que crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência continuem a ser vítimas de abusos, como eu disse, discriminação e uniões prematuras nas suas comunidades. Estes fenômenos nada dignificam a nossa sociedade e interferem negativamente no processo de desenvolvimento. As organizações não governamentais, religiosas e filantrópicas que trabalham em prol do idoso, da criança, da mulher e de outras camadas vulneráveis, em nome do povo moçambicano, endereçamos uma palavra de agradecimento pela dedicação e contribuição na promoção do bem-estar daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças que, por uma ou outra razão, se encontram numa situação em que precisam de apoio dos outros. Nunes também exortou os funcionários daquela instituição a se distanciarem dos atos de cooperação. Apelamos que cumpram rigorosamente as normas e critérios dos programas e da função pública, prestando serviços de qualidade aos beneficiários e façam uma gestão responsável e transparente dos recursos disponíveis, distanciando-se da corrupção e de outros atos ilícitos. Tudo o que aqui vem tem dono. O funcionário, o que é dele, é o seu salário, magro que seja, mas é o seu salário. Agora, se há produtos aqui, se há equipamentos aqui, se há cadeiras de rodas aqui, tem destinatário e queremos que façam chegar a essas pessoas. Apelamos ainda... Apelamos ainda para continuar a trabalhar no aperfeiçoamento dos mecanismos de identificação dos beneficiários para que atinjam o público-alvo, os merecedores. Trata-se de uma infraestrutura que está avaliada em um pouco mais de 100 milhões de meticais e foi financiada pelo Banco de Moçambique.